Sonhar com lua, significado, o que significa sonhar com lua? Vou falar agora pra você, sem enrolação. Sonhar com lua significa positividade nos aspectos mais importantes da sua vida, seja na profissão, nos projetos, nas mudanças, nas finanças, amizade, família, amor. Sonhos com lua trazem sempre bons prognósticos para o futuro, meu ser de luz. Além disso, a lua nos remete à poesia, boa música, enfim, às mais belas inspirações. Há várias interpretações em se tratando desse satélite natural, pois desde a antiguidade os povos tentam desvendar o sentido oculto, que as quatro fases da lua sugerem o significado sonhar com lua, tem mais a ver com metas traçadas, com objetivos a serem alcançados, do que com a vontade que aconteça algo inusitado e traga felicidade para a sua vida. Meu ser de luz, o significado com lua igualmente sugere que mudanças, transformações interessantes irão ocorrer no período curto e trarão oportunidades únicas que deverão ser exploradas em todas as suas perspectivas. Meu ser de luz, como eu sempre falo, quer saber realmente qual é a interpretação do seu sonho? Deixe os detalhes aqui no comentário. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e você não fica sem resposta, meu ser de luz. Faça a pergunta com a descrição do seu sonho. Lua, carro, barato, qualquer animal, qualquer pessoa, qualquer situação do seu cotidiano que você sonhou. Veja nos comentários. Se inscreva no canal do YouTube, me avisa que você se inscreveu. Eu volto aqui, nenhum inscrito fica sem resposta, tá bom? Para isso, deixe os comentários. Pronto, eu volto e respondo, tá bom? Vem comigo! Sonhar com lua minguante. Significado, o que significa sonhar com lua minguante. Sonhar com lua minguante significa que o seu lar precisa trocar de energias para na atmosfera do seu lar uma negatividade que talvez você não perceba, que segue tomando o corpo a cada dia. Isso não é bom, meu ser de luz. Será necessário azir com palavras e atitudes positivas, incentivando para que a troca de energia ruim seja feita gradativamente. Sem querer, você bate o dedinho no cantinho do fogão. Parece que tudo que você vai fazer já acorda cansada. Você está bem ao sair de casa. Quando volta para casa, parece que tem um peso nas suas costas. Meia hora depois de estar em casa, parece que tem um peso nas suas costas. Fica atento a isso, viu? Boas energias irão tomando lugar das ruins. Aos poucos, o brilho natural invadirá novamente cada canto da sua casa. Você possui o dom de transmitir ânimo e alegar o ambiente. Faça uso dessa qualidade e leve para a dança do seu lar. Palavras dóceis, gestos dotados, gentileza, histórias alegres. Seja positiva. Como o pessoal fala aí, aos quatro cantos, a positividade faz diferença. Mantenha o vaso de flor clara em cima da mesa. Principalmente, se você não tiver mesa, pode ser em cima da pia, em cima do fogão. Tá bom? E renove-as toda semana. O brilho natural emanado do universo se propagará por todo o ambiente, meu ser de luz. Meu ser de luz, ao mesmo tempo você acorda já disposta. Vai ser um dia maravilhoso. Meia hora depois você já está quebrada. Quer voltar para a cama? Quer dormir o dia inteiro? Atenção a isso, tá bom? É um sonho de aviso. Cabe você usar isso para você ou não. É um sonho de aviso, tá bom? Para mais detalhes e comentários, qual foi exatamente o seu sonho? Eu ajudo você a interpretar. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!